Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. E o tema, gente, é um pouco triste, é de cortar o coração, na verdade, e é algo que eu observei assim que eu cheguei aqui no Japão. É um tema que há bastante tempo eu queria ter trazido aqui para o canal e hoje, finalmente, eu tomei a decisão de trazer, porque, assim, é algo que me incomoda muito. Eu queria muito desabafar aqui com vocês e também saber a opinião, a ideia que vocês têm sobre esse assunto, que é o fato de a solidão na velhice, né, gente? Principalmente entre os idosos japoneses. E, claro, né, que a vida de ninguém é perfeita e tudo mais, mas antes de irmos para o nosso vídeo de fato, eu vim aqui pedir a sua contribuição e te dar o bem-vindo se você é novo aqui no canal. Seja muito bem-vindo, me chamo Sara, eu já vou fazer 4 anos que eu estou aqui no Japão, eu sou casada com um japonês e eu sempre trago vídeos aqui para o canal relacionados à minha experiência, à minha vivência aqui no Japão e também com casamento internacional. Então, tudo que eu absorvo de experiência, de sociedade, de cultura, tudo assim que eu já passei aqui no Japão, eu trago para vocês aqui no canal na íntegra, né? Porque tem muitos youtubers que moram aqui e são muito mais focados em mostrar coisas aqui do Japão ou lugares, igual eu já fiz, tem muitos vídeos aqui no canal sobre isso, se você se interessa, você pode procurar aí, tá aí na lista de vídeos, né, viagens. Mas, agora no momento, né, eu gostaria de focar mais na minha vivência e na sociedade japonesa, porque também, gente, por causa do corona, não estou saindo de viagem, né? Então, eu estou focando mais em experiências e vivências aqui para ajudar vocês a entenderem melhor, mas na raiz, a fundo, a cultura japonesa. E é isso, gente, bora para o vídeo e é isso aí. Se tem algo que sempre cortou o meu coração, gente, desde que eu era muito mais novo, sempre mexeu muito comigo, é a questão dos idosos. Eu sou muito simpatizante com o público idoso, eu amo os idosos, eu tenho um carinho muito especial por eles e eu acho que também porque eu cresci rodeada dessas pessoas, né? Os meus avós, pessoas que eram bem mais velhas do que eu, então eu aprendi a ter empatia por essas pessoas. Bom, gente, assim que eu cheguei aqui no Japão, né, principalmente no período ali em que eu comecei a trabalhar, a coisa mais chocante que eu vi foram velhinhas trabalhando de faxina ou velhinhos trabalhando de guarda, né, do lado de fora do supermercado ou de um shopping, muitas vezes embaixo do sol quente ou embaixo da chuva, né, vigiando o carro ou sinalizando para os carros passarem e tudo mais. E aqui no Japão é muito comum esse tipo de trabalho ainda. Ou sinal, gente, eles trabalhando no campo de agricultura mesmo, igual a gente que mora aqui no interior, a gente vê muito, assim, esses velhinhos, né, que mexe com campo de arroz, que mexe com plantação de cebolinha, com plantação de verdura, né, é muito comum a gente ver. Mas o que eu mais senti, gente, que eu mais, assim, senti chocada, que o meu coração corta, é a questão da solidão extrema que eu acho que esses senhores e senhoras passam aqui no Japão. A gente valoriza muito a família, onde a gente tem, onde a gente cresce, né, num ambiente muito próximo, onde a gente cria laços com a família. Geralmente, a gente tem muita simpatia por essas pessoas, pelas nossas avós, pelas tias, pelo pai, pela mãe. Então, quando a gente afasta, a gente sente muita falta, né? E quando a gente tá perto, a gente quer fazer de tudo pra aquela pessoa, né, lembrar como era aniversário, dia das mães, dia de Páscoa, Natal, tá todo mundo ali junto, reunido. Isso é o gostoso da cultura brasileira. Isso é o que a gente, assim, nossa, o que eu amo na nossa cultura é isso que não tem aqui no Japão. E eu acho que em outro país, se tiver, deve ser diferente do nosso jeito brasileiro. Mas, gente, quando eu comecei a trabalhar, comecei a ver esses velhinhos trabalhando nesses empregos, eu comecei a parar pra analisar, né? Por que que esses senhores e senhoras, estando tão velhinhos, gente, é velhinho mesmo, é tipo dos seus 70 anos pra cima, sabe? Estão ainda trabalhando nessa idade, ao invés de estar em casa descansando, ou curtindo uma viagem, ou curtindo os netos, ou por que será que quando eu vou no supermercado, eu sempre vejo um velhinho sentado sozinho comendo um bentô, né, que é uma marmita japonesa, ou tomando uma bebida sentado no banco sozinho. Gente, eu comecei a analisar por quê? Porque como eu sentia muita falta da minha família, então, todas essas pessoas, né, que me lembravam os meus avós, ou os meus bisavós, de certa forma, trazia essa nostalgia pra mim. Então, eu começava a meio que ver a imagem dessas pessoas que eram próximas, que eu amava, de parentes que eu não tinha perto de mim, nesses velhinhos que, basicamente, estavam sendo menosprezados ou que não estavam sendo amados da forma que deveriam ter sido amados. É lógico que a gente não sabe o passado dessas pessoas, podem ter sido, né, pode ser que eles tenham sido ruins pra, né, pra outras pessoas ou pros filhos deles também existem essas pessoas tóxicas. Então, os filhos, até depois que tem uma independência ou cresce, eles saem de casa pra escapar desse relacionamento, ou muitas vezes de uma casa, de um ambiente tóxico. Mas eu vou desconsiderar isso hoje, e eu vou falar somente a respeito de... da... abandono mesmo, gente, que é o que acontece aqui no Japão. Então, e... Por que que eu tô falando isso? Muitas vezes, quando eu tava trabalhando no shopping, gente, horário do meu almoço, eu ia lá, comprava a minha marmita, e aí eu via os velhinhos sentados, assim, no banco sozinho. E muitas vezes eles estavam, assim, sentados, olhando pro nado, olhava pros lados, olhando as pessoas passando pra lá e pra cá, ou às vezes eles sentavam no banquinho e ficavam lá comendo a marmita sozinho, aí eu lavo o relógio. Você via que a pessoa tava sozinha, tava livre, sabe? Não tinha nada pra fazer? Você via. Eu via isso também quando eles sentavam nos bancos do lado de fora do supermercado, ou do shopping. Você vê muita solidão. Você vê que eles ficam andando, assim, às vezes na rua eu faço caminhada, eu fico vendo eles passando pra lá e pra cá, assim, andando devagarzinho, assim, sozinhos, sabe? Sem ninguém. E aqui no Japão, gente, é muito comum um cenário de ver os velhinhos morrerem sozinhos em casa, sem a presença da família, ou morando sozinhos. Isso é muito comum. Muitas vezes você vê que, por causa da idade, por causa da capacidade deles, eles já não dão conta de fazer as mesmas coisas, como se eles fossem jovens, ou se cuidar totalmente, completamente, perfeitamente bem. Às vezes seja lavar uma louça sem quebrar, ou não esquecer uma porta de uma geladeira aberta, ou não esquecer a porta aberta, e ladrão vem e rouba, igual já acontece, tem gente que tira vantagem disso, quando sabe que é uma pessoa velhinha morando ali. Então, sabe, gente, isso começou a chamar minha atenção. Por que que no Japão tem tantos velhinhos? Por que que a velhice deles é tão solitária? E geralmente, gente, os japoneses só se reúnem duas vezes no ano pra encontrar com a família. Geralmente é o Shogatsu, que é o ano novo, e a semana do Obon, que é a semana dos mortos, que é em agosto, que é no verão. Então, eles vêm pra casa dos parentes, eles se reúnem e fazem o almoço, ficam alguns dias juntos. E depois, cada um volta pra sua casa e segue a sua vida. Sabe? Não tem muito essa comunicação, esse negócio de ficar ligando de todo final de semana até almoço na casa de alguém, chamar pra festa de alguém, aniversário de fulano, ciclano que nasceu, vamos lá fazer um chá de berço, e tudo mais. Não existe isso aqui. Não existe. Então, você começa a comparar, né, numa cultura com a outra. Igual o meu marido mesmo, ele não é muito de ligar pros pais dele. Os pais dele que liga quando quer falar com ele. Ele, tipo assim, e não é só o meu marido, não. A minha cunhada também, os outros parentes do meu marido também, que eu já, pelo jeito que eu já convivi, segue na mesma atuada, sabe? É assim, eles não... Quando eles casam, né, constroem a família e vão embora de casa, cada um vai cuidar da sua vida. Eles não ficam, assim, em cima dos pais, perguntando se tá bem e tudo. A não ser que os pais, assim, estejam muito velhinhos, debilitados, aí põem no asilo, ou se não, traz pra morar junto. Aí, geralmente, é a nora que tem que cuidar, porque os filhos têm que trabalhar. Às vezes, a nora e o filho trabalham fora, colocam no asilo. Aí, assim, aqui no Japão tem uma demanda muito grande de mão de obra precisa, principalmente estrangeiro, né? Pra trabalhar de kaigo, que é cuidador de idosos aqui no Japão. Inclusive, direto à prefeitura, liga aí, eu passo a mensagem perguntando se você tem interesse nisso, porque tem até curso de graça, de três meses, assim, pra você estudar, pra aprender a ser cuidador de idoso e cuidar desses idosos aqui. Gente, se nem japonês quer o trabalho, imagina, gente, que é estrangeiro, né? Porque o salário não é tão bom assim, não tem folga, você não tem vida, né? Final de semana não existe, porque, geralmente, os dias mais lotados é sábado e domingo, então, geralmente, se você folgar, vai ser dia de semana. E o custo é altíssimo pra você manter um senhorzinho, uma senhorinha num lugar desse particular. Se for do Google, você tem que esperar a vaga pra poder colocar. E, mesmo assim, a assistência não é lá essas coisas. Eu sinto muito, porque eu tenho avós, né? Tenho bisavô ainda vivo e eu sinto muito a falta deles. E tudo que eu mais queria era abraçar eles, comemorar o Natal, comemorar o aniversário dos pais, das mães, ter aqueles almoços de domingo e família junto igual eu tinha no Brasil. E aqui eu não tenho essa oportunidade. Então, quando eu vejo um velhinho assim sozinho, me corta muito o coração, porque dá vontade de pegar e abraçar e levar pra casa. e falar, ó, vem cá, vamos comer um bolo, vamos comer, tomar um café, bora conversar. Às vezes nem pra conversar, gente, só pra ouvir o velhinho falar, porque eles adoram conversar, né, velhinho. E eu lembro que quando eu trabalhava na loja, às vezes nem vinha pra comprar nada, eles só vinham, assim, pra conversar com a gente mesmo, porque se sentia sozinho. Na loja, eles puxavam o assunto e ficavam lá conversando, conversando, conversando. E aí a gente ficava preocupado, né, nossa, vai chegar a cliente e eles estão aqui ainda. E às vezes ficava meia hora, gente, 40 minutos com a gente lá. E aí a gente não pode se tratar, né, tem que ouvir direitinho. Aí depois eles iam embora todo alegrezinho e ainda ficavam com a boa impressão ainda, porque a gente escutava a conversa dele. Ai, gente, é difícil, né, essas coisas assim. Se vocês tiverem alguma experiência ou quiserem deixar seu comentário aí, fiquem à vontade, eu vou estar aí pra receber e pra ouvir. E é isso, gente. Muitos beijos pra vocês, até a próxima semana e tchau, tchau.